Música Mulher que sequestrou o bebê no Conique é presa em Planaltina de Goiás. A acusada tem várias passagens pela polícia, inclusive por tentativa de homicídio, lesão corporal e furto. A criança foi resgatada e passa bem. A bônus salarial, o governo prorroga prazo para o pagamento do recurso. Mais de 1 milhão e 600 mil trabalhadores ainda não sacaram o dinheiro. Veja também como vai ser a mudança nas linhas de ônibus durante as férias escolares e ainda os cuidados para evitar as doenças respiratórias durante o inverno. Notícias da quinta-feira no DF e em torno agora no Bando Cidade, segunda edição. Música Olá, muito boa noite pra você. Boa notícia pra quem ainda não conseguiu sacar o abono salarial de 2015. O governo aprovou um novo prazo para o pagamento do benefício, de 27 de julho a 28 de dezembro. Nas ruas, muitas pessoas sequer sabiam que tem esse direito a esse dinheirinho a mais. Cerca de 1 milhão e meio de trabalhadores com direito ao recurso ainda não sacaram o abono. O valor disponível chega a quase 2 bilhões de reais. O prazo para sacar o abono salarial do ano base 2015 terminaria nesta sexta-feira. Mas quem não conseguir retirar o benefício vai ter outra oportunidade. Um novo prazo foi concedido pelo governo justamente porque muitos trabalhadores sequer têm conhecimento de que podem fazer o saque. Eu não sei como é que faz, né, pra saber, não sei. Se fosse muito eu compraria uma casa, alguma coisa assim. Mas tem aqueles que já se adiantaram e estão com um dinheiro no bolso. Os planos são muitos. Pagar um pouquinho das contas e pronto. E ficar tranquilo. Pagar dívidas. Só o que brasileiro faz é pagar dívidas. Todos os anos a dona Elisa recebe o abono. Ela nunca deixa para a última hora, mas gostou de saber da prorrogação do prazo. E com as contas em dia, o dinheirinho extra da recepcionista já tem destino certo. Ela quer mais é relaxar. Eu vou pegar e guardar para que eu faça uma viagem no final do ano. Com certeza ele vem em boa hora. Lembrando que tem direito ao abono salarial quem estava inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2015 com remuneração mensal de até dois salários mínimos. Esta educadora financeira faz um alerta. Se o benefício não for sacado, o dinheiro não fica guardado não. Ele é transferido para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. A profissional ainda dá dicas sobre o que fazer com a quantia. Se está endividado, não há o que se discutir. É uma oportunidade e tanto da pessoa começar um processo de sair da dívida. Agora, para aquele que está em equilíbrio financeiro ou que já está na situação de quem poupa, de quem faz uma reserva, é isso mesmo a dica. É mais um dinheiro e todo o dinheiro extra que aparece numa boa gestão financeira, a pessoa deve reservá-lo. O Palácio da Alvorada reforçou a segurança depois que um adolescente de 15 anos pegou um carro e invadiu a residência oficial da Presidência da República na noite desta quarta-feira. A segurança tentou impedir a invasão e atirou. Apesar dos disparos, o menor conseguiu avançar por mais de 600 metros até a garagem interna do Palácio, quebrando vidros e derrubando um portão. A sensação por aqui é que a segurança foi reforçada nesta quinta-feira depois que o Palácio da Alvorada foi invadido. A pista de acesso principal foi bloqueada a poucos metros da guarita com esta barreira e vários cones. Ao contrário de ontem, este bloqueio móvel, que fica ao lado dos seguranças, estava de pé. Isso tudo porque um carro conseguiu facilmente entrar e seguir até o Palácio na noite de ontem. Como diz o ditado, depois que o ladrão entra é que a gente fecha a porta. E é exatamente isso que tem acontecido nesta quinta-feira. Se todas as medidas adotadas hoje fizessem parte da rotina do Palácio da Alvorada, talvez não teria sido tão fácil burlar a segurança da residência oficial da Presidência da República. O bloqueio móvel ao lado da guarita são barreiras que se elevam e abaixam de acordo com a necessidade. Antes da invasão, só eram levantadas depois das 10 horas da noite. A invasão foi por volta das 7 horas da noite. O local é a residência oficial da Presidência da República, mas Michel Temer mora no Palácio do Jaburu e tem usado o Alvorada apenas para reuniões políticas. Na hora do acidente, ele não estava no prédio. O motorista invasor, que de acordo com informações preliminares, seria menor de idade, foi levado pela Polícia Federal. Os seguranças chegaram a atirar no carro para tentar impedir a ação, mas ele conseguiu chegar à garagem do Palácio. O carro, que ficou bastante danificado, só foi rebocado nesta manhã. Depois de ser levado à Polícia Federal, o menor foi encaminhado à delegacia da criança e do adolescente. A Polícia Civil disse que o jovem pegou o carro do pai escondido e que ele faz tratamento psicológico. Cláudio Humberto. Olha, ainda bem que não acabou em tragédia a invasão de um jovem com problemas mentais do Palácio do Alvorada. Apesar dos tiros de advertência, ninguém ficou ferido, mas os estragos foram grandes, principalmente na reputação da guarda presidencial, tão admirada pela eficiência. Quem já visitou ou tentou visitar os palácios da Presidência da República, mesmo como turista, pôde perceber como a segurança do Exército costuma ser rigorosa. Por isso, não dá para entender como é que um jovem com problemas mentais, aparentemente sem controle, romper os obstáculos e dirigir loucamente nos jardins do Alvorada até entrar no prédio. Houve uma gritante falha de segurança. É hora de o Gabinete de Segurança Institucional rever os seus protocolos de proteção a autoridades e a prédios públicos. Até porque, pelo que se viu ontem, ainda bem que vivemos em um país livre de terroristas. A Justiça Federal determinou nesta quinta-feira que pelo menos 30% da frota de metrô e ônibus circulem amanhã durante a manifestação convocada pelas centrais sindicais. Segundo a decisão, os sindicatos têm o direito à greve, mas não devem suspender completamente os serviços de transporte na capital, que são considerados essenciais. Caso isso não aconteça, eles terão que pagar multa de R$ 2 milhões e ainda vão ser processados administrativa, civil e criminalmente. Em nota, o metrô informou que, para garantir a segurança dos passageiros, é necessário circular com 75% da frota. Nossa produção também entrou em contato com os sindicatos dos rodoviários e metroviários, mas até o fechamento desta edição, ninguém retornou às nossas ligações. Moradores de Samambaia Sul reclamam da situação do Kaique Ayrton Senna. Desde outubro do ano passado, o muro da escola aguarda uma reforma e o espaço de lazer dos estudantes foi tomado por material de construção. As crianças não conseguem sequer aproveitar o recreio. Nossa reportagem foi até lá conferir de perto a situação. O muro da escola é assim, improvisado. O Kaique Ayrton Senna, em Samambaia, está cercado com esse material de zinco. No fim do ano passado, uma chuva forte destruiu várias casas e derrubou o muro da escola. Os moradores reclamam que, desde então, nada foi feito. Eu acho péssimo, porque isso aí deveria já ter construído. Porque as crianças, em vez de sair no horário de costume delas sair, não, está saindo mais cedo. E eu acho isso aí que tinha mais segurança. E o problema não passa só pela segurança da escola. Mas também dos alunos, já que o material do muro da escola pode causar acidentes. É um material cortante, como vocês podem ver. Um aluno pode passar a dedo ou a mão e cortar. E acontecer um acidente. Sem contar no transtorno dentro do Kaique. Isso porque o pátio, que deveria ser usado para o lazer das crianças, está ocupado por tijolo, brita, areia. Todo esse descaso tem atrapalhado a rotina dos estudantes. A mãe do Lui conta que os alunos estão sendo liberados mais cedo e não estão tendo recreio. Está sendo difícil, né? Porque, assim, as crianças ficam sem brincar, sem poder se divertir. Assim, eu não tenho nada que reclamar da escola. O problema que está acontecendo é em relação a esse muro, que já tem oito meses, né? Então, assim, eu acho que tinha que resolver essa questão. Mas parece que essa situação já tem prazo para chegar ao fim. A Secretaria de Educação informou que em aproximadamente dez dias, a obra de reconstrução do muro será finalizada. E assim que for concluída, a rotina da escola voltará ao normal. Sobre a retirada do material do pátio, a Secretaria de Educação disse que vai liberar o espaço o mais breve possível. E destacou que para garantir a segurança dos alunos, o intervalo foi suspenso temporariamente. A mulher acusada de sequestrar uma bebê de três meses hoje cedo no Conique foi presa no fim da tarde em Planaltina de Goiás. Ela estava tentando fugir em um táxi com a criança quando foi surpreendida pela polícia. O repórter Rodrigo Miranda tem mais informações ao vivo, direto da Delegacia de Repressão a Sequestros. Oi, Rodrigo, boa noite pra você. E essa criança já está com a mãe? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Banho de Cidade. A criança já foi recuperada, como você bem disse, mas a mãe que estava aqui na Delegacia saiu há poucos minutos aqui, há cerca de cinquenta minutos mais ou menos, e ainda não deu tempo de chegar lá em Planaltina de Goiás, local onde a sequestradora foi presa. Ela foi detida pela polícia militar do estado do Goiás quando entrou em um táxi para encontrar o namorado. Namorado esse que estava colaborando com a investigação, estava ajudando a polícia e denunciou aí para que ficasse mais fácil chegar ao paradeiro dela. Ela está presa em uma delegacia lá na cidade neste momento e o bebê também está no hospital da cidade. O flagrante desse caso, a gente pode ver nas imagens, a acusada de praticar esse crime, o flagrante vai ser dado lá na delegacia de Formosa, viu? Como eu falei, a mãe saiu daqui e ainda não chegou lá para realizar esse encontro tão esperado. Mas, segundo o que apuramos aqui na delegacia, essa sequestradora já teria até uma certidão de nascimento falsificada dessa criança e já tinha comprado até um berço, viu? Então, o caso era muito grave. O bebê está no hospital e passa bem. Você acompanha agora como foi esse dia de angústia para essa mãe e para todos os brasileiros que acompanharam de perto essa história, essa saga desse sequestro dessa criança de apenas três meses. Veja na reportagem. As imagens do Circuito Interno de Segurança desse prédio, no Conique, no centro de Brasília, mostram o momento em que Sevilha Moreira dos Santos chega ao local com Arlete Bastos, que carrega no colo a filha de apenas três meses. Em seguida, é possível ver a sequestradora saindo sozinha com o bebê no colo. O crime ocorreu por volta das 10h30 da manhã desta quinta-feira. Sevilha percorreu 30 quilômetros até o Gama, onde foi reconhecida pelo dono dessa farmácia. As imagens mostram a mulher com a criança no colo. Ela foi comprar fraldas. Sevilha costumava ajudar mães com dificuldades financeiras. No caso de Arlete, que tem quatro filhos, ela chegou a fazer compras para a família. Ela também levou a mulher até o prédio com a promessa de um emprego. Depois do sequestro, Arlete veio até a delegacia para tentar recuperar a filha. Os tios da criança também foram até a delegacia, mas saíram do local no meio da tarde sem nenhuma novidade. Já acharam, já sabem, no paradeiro da criança? Ainda não. Sevilha Moreira dos Santos já tem seis passagens pela polícia por tentativa de homicídio, furto, ameaça, apropriação indébita, lesão corporal e injúria. No começo do mês, outro sequestro de bebê. Gesiana de Oliveira Alencar foi presa no Guará. Ela roubou a criança de apenas 13 dias do Hospital Regional da Asa Norte. A estudante de enfermagem levou o bebê no momento em que a mãe participava de uma atividade com outras pacientes no hospital. A mulher mentiu para o marido e para os familiares, dizendo que estava grávida. O bebê foi devolvido para a família. A Secretaria de Saúde está sem a vacina pentavalente. A dose protege crianças desde os dois meses de vida até os quatro anos de idade contra doenças como tétano, coqueluche, meningite e hepatite. A Secretaria de Saúde disse que o estoque acabou há duas semanas, o que significa que quatro mil doses deixaram de ser aplicadas. A Secretaria passou a responsabilidade para o Ministério da Saúde que distribui a vacina. Em nota, o Ministério disse que vai iniciar amanhã o envio de uma nova remessa da vacina aos estados. E destacou que só neste ano distribuiu para todo o país mais de um milhão e meio de doses da vacina pentavalente. E o frio continua no Distrito Federal. A previsão do IMET é que as temperaturas fiquem baixas pelo menos até o fim de semana. A mínima registrada na madrugada foi de 14 graus. E nessa época, os cuidados com a saúde devem ser redobrados. Com a chegada do inverno, os atendimentos nas emergências aumentam cerca de 40% por causa das doenças respiratórias. Para falar sobre o assunto, o Bande Cidade recebe aqui no estúdio o médico pneumologista Sérgio Pontes. Oi, doutor. Boa noite para você. Obrigada por participar aqui do Bande Cidade. Eu começo perguntando para o senhor quais as doenças respiratórias mais frequentes nessa época. Dessa época, as doenças mais frequentes envolvem as vias respiratórias, de maneira geral. Rinites, sinusites, asma, bronquites, pneumonia, são as mais comuns, além do resfriado e da gripe. Agora, quais são as causas dessas infecções? É o vento? É a temperatura mesmo? De repente pó? Quais são as principais causas? É uma associação de fatores. Às vezes, o paciente tem uma deficiência na imunidade, fica exposto à friagem, ao ambiente seco, a mofo, a ácaro, que é o principal fator desencadente dessas doenças. Além de má alimentação, má noite de sono, baixa hidratação, às vezes essas congestões nasais são típicas nesse período também, acabam favorecendo outras doenças. O senhor falou em congestão nasal, às vezes a gente pensa, ah, é só um resfriado, então pode ser uma gripe, né? Qual que é a diferença entre gripe e resfriado? Tem uma diferença? Tem uma diferença, inclusive é uma pergunta muito comum no consultório. O resfriado, geralmente, é aquele quadro mais comum de dor no corpo, ocoriza, espirro, mal-estar geral, uma febre baixa. A gripe, que é causada pela influenza, já é esses sintomas relacionados ao resfriado e uma febre mais abrupta, mais alta, a dor do corpo geralmente é mais forte, né? A diferença mais gritante é essa. A gripe é um pouco mais preocupante. Isso, a gripe é uma doença que pode se tornar grave, né? Então, pacientes que são imunodeprimidos, menores de 5 anos, idosos acima de 60 anos, pacientes que têm alguma imunodepressão, principalmente pacientes que têm câncer, que fazem algum tipo de tratamento, que pode baixar a imunidade, grávidas, são pacientes que têm maior chance, maior risco de desenvolver essas doenças. E nesses pacientes a gripe pode ser grave, sim. Agora, doutor, quem tomou a vacina contra a gripe, pode ter gripe? Pode. A vacina é uma forma de diminuir a incidência, principalmente do acometimento grave. Essa gripe, essas viroses corriqueiras, como o vírus é muito mutável, é muito fácil a gente acabar adquirindo, mas as formas graves, elas acabam diminuindo a incidência naquele paciente que é vacinado. Agora, para encerrar, doutor, quais são os cuidados básicos, né? Além de tomar vitamina C, o que mais a pessoa pode fazer para evitar essas doenças? Os cuidados gerais, boa alimentação, uma boa noite de sono, hidratar bem. Quando a gente fala em hidratação, não é só por via oral, nasal também, né? Pegar um soro fisiológico, lavar bem o nariz, evitar exposições a cigarro, a poeira, a mofo, animais soltam pelo também, principalmente cachorro e gato, pode ter associação, ar-condicionado, uma infinidade de coisas, né? Mas tentar manter uma vida saudável, realizar atividade física também, manter a vacinação em dia. Se é um paciente que tem alguma doença crônica, manter o uso regular e acompanhar com especialista, que é importante também. Tá certo, doutor. Obrigada pelas informações aqui no Bando de Cidade. Obrigado. E por falar em doença respiratória, o Ministério da Saúde lançou nesta quinta-feira o Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose. O objetivo é reduzir a quase zero o índice da doença no Brasil até 2035. Veja. Nos últimos dez anos, o número de casos de tuberculose no país caiu 20%. Mesmo assim, o plano lançado pelo governo pretende reduzir ainda mais a incidência da doença na população mundial, que hoje é de 33 casos para cada 100 mil habitantes. A meta agora é chegar a menos de 10 casos por 100 mil habitantes até o ano de 2035. O Ministério da Saúde também assumiu o compromisso de reduzir o índice de mortalidade por tuberculose para menos de um óbito por 100 mil habitantes. Para isso, o Plano Nacional vai atuar em três frentes, aumentando a prevenção e os cuidados com os pacientes para que não abandonem o tratamento, elaborando políticas públicas com a participação da sociedade para ampliar o acesso às informações sobre a doença e ainda intensificando o setor de pesquisa e inovação. O DF Trans vai reduzir 266 linhas de ônibus durante as férias escolares. A mudança começa na segunda-feira e quem volta ao vivo com mais informações é o repórter Rodrigo Miranda. Rodrigo, quais são as principais linhas que vão sofrer essa alteração? Lembrando, Juliana, que essas linhas reduzidas são aquelas com menor uso durante esse recesso escolar, ou seja, as férias de meio de ano. Eu vou dar um exemplo para vocês da linha 110, que é a linha que sai da rodoviária do Plano Piloto e vai até o NB. Como não tem aula na UNB, ela quase não é utilizada. Essa mudança vai do dia 3 de julho até o dia 30. Então, praticamente durante todo esse mês de julho, a 34% da frota de ônibus aqui do Distrito Federal vai passar por essa mudança, sendo que temos mais de quase 800 linhas rodando em todo o DF, viu? O objetivo é melhorar a questão do transporte e também diminuir os custos aí durante esse período. Agora, qualquer dúvida que os passageiros tiverem, precisa apenas entrar nesse site aqui, que é o www.udftrans.udf.gov.br e lá eles saberão quais são as linhas completas que vão passar por essas alterações e vão poder se programar melhor para seguir o caminho. Volto com você no estúdio, Juliana. Obrigada, Rodrigo, pelas informações. Boa noite. Veja a seguir. Bombeiros resgatam o motorista que tombou o caminhão e caiu de uma altura de 15 metros no rio São Bartolomeu. É daqui a pouco. Até já. Tchau. Tchau.